É nos momentos mais difíceis que você vê quem realmente tá do seu lado. Pra te dar conforto, te dar forças e te mostrar o caminho certo. A gente sabe que é só quando estivermos todos na mesma direção que vamos sair dessa. Seja na fazenda ou em qualquer lugar. Porque só quem já produziu mais de um milhão de picapes em 25 anos de parceria com o campo pode dizer com orgulho. A nova Chevrolet S10 é a picape feita pra quem faz. E a picape feita pra quem faz.